Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, ó gente, vamos começar hoje já dando uma faxinada aqui na casa. Hoje eu tenho um ajudante, gente, hoje eu tô cheia de... Olha lá, cadê? Ela parou aqui. Ela falou assim, eu já vou arrumar meu cabelo, ó. Gente, eu tô cheia de ajuda, tem ajuda ali, tem ajuda ali na cozinha, ali na varanda, ó. Tem ajuda por todo lado. Vou dar, gente, uma arrumada, uma caprichada aqui no chão da casa. Eu falei até para as meninas assim, né, para os meninos, na verdade, que eu não vou mexer em móveis, não vou mexer em nada disso. Uma coisa, gente, que eu quero caprichar, quero fazer bem é limpar esse chão. Eu vou ficar, gente, com essa parte aqui dos quartos. Deixa eu mostrar para vocês como que tá já a situação. E agora, gente, já são 1h19 da tarde, eu deixei para começar a limpeza. Agora, na parte da tarde, de manhã, fiz almoço, tudo, esperei todo mundo almoçar e trabalhar. Porque aí, na parte da tarde, a gente fica mais tranquilo para poder jogar algo na casa sem ter ninguém passando para lá e para cá. Tirei os lençóis, na verdade, os forros, né, é lençol mesmo, das camas e já coloquei tudo para lavar. Já deixei só em cima da cama os cobertores. Com essa parte aqui dos quartos, com o corredor também, essa parte aqui. Arrumou? Arrumou, né? Quase, quarta. Quase, você tira a capinha? Tirei, Maria, porque estava manchada a câmera e aí não tem como limpar e eu tirei a capinha. E o meu quarto, gente, também eu já tirei. Tá vendo? Todos os lençóis e tudo para mim poder trocar. Vou colocar outros novos, depois que eu tiver limpo. Novo não, na verdade, limpo. Depois que eu tiver limpado, é todo o chão. Mas, gente, tá muito sujo esse chão aqui, ó. Muito. Aí, essa parte aqui da sala vai ficar por conta de Maria e de Mayra. Duas pessoas aqui, ó. E duas lá. Que a Bíblia vai ficar gravando. Os pratos. Os pratos, eu lavo os pratos depois. Pode deixar os pratos comigo. Aí, as meninas vão ficar, gente, com essa parte aqui toda também. Maria, tem que colocar as cadeiras em cima da mesa, virada assim, viu? Tá bom. Para ficar melhor. E a cozinha também, gente. Vai céu para o olho de céu. A cozinha também vai ficar por conta dela. Vou começar já fazendo a minha parte. Eu vou pegar a água aqui mesmo. Porque, para não pegar lá na outra pia. Aí, eu vou pegar aqui já para começar. Eu vou pegar aqui já para o olho de céu. E aí, eu vou pegar aqui já para o olho de céu. E aí, eu vou pegar aqui já para o olho de céu. Tchau. 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 É das coisas, a Andrezinha tá arrastando a cama. A Andrezinha tá arrastando água aqui nesse quarto, ó. De cá eu esfreguei e vou deixando ele arrastando aí. Onde a Rana tá ali sentada, ó, deitada, olhando. Aí ele vai limpando essa parte aí, arrastando. Aí eu tenho esse corredor aqui, ó, gente, pra limpar os banheiros. Eu vou lavar só amanhã, porque eu dei uma limpeza nele ontem. Aí eu vou lavar ele só amanhã, né? Dá outra faxina boa nele. Aí eu já vou começar aqui no meu quarto também. Aí depois que eu esfregar esse quarto aqui, aí Andrezinha vem pra poder arrastar água. Enquanto eu venho limpando a parte aqui do corredor. Essa parte aqui do corredor, já tô até com a água aqui, ó, pra limpar. E as meninas já limparam toda a sala. Aqui as duas tá um cheiro tão bom, gente, aqui nessa sala. E já tão aqui, é, já na cozinha. Até o fogão arrastaram. A coisa tá andando mesmo aqui a todo vapor. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui mesmo O de Marcelinho também eu troquei Só o de Pedro Que eu não troquei porque Pedro trocou ontem Aí eu deixei aqui em cima as coisinhas dele mesmo Fone, carregador Aquela roupa que ele tirou quando ele foi trabalhar Porque quando ele chega ele veste ela de novo E aí Coloquei outro tapete no banheiro Também Vou levar esse lençol aqui pra lá Os deles estão prontinhos Agora gente Aqui também tá limpo já o corredor Agora eu vou pra sala E pronto Graças a Deus Vou fazer esse puff pra cá Porque eu coloco ele aqui Eu tô olhando aqui agora O sapato tá cheio de roupa Ah é Mas ele tirou do arame as roupas Eu falei que coloco lá no sofá Daqui a pouco Eu separo que parece que eu conheço mais as roupas dos meninos Fiquei eles mesmo Daqui a pouco eu separo elas logo Foi a minha planta hoje Acho que ela não tá muito coisada não Ela ia lavar essa janela aqui Ah não Foi Maria Por isso que ela não lavou Que mexeu nessa parte aqui Estão vendo gente O novo cantinho ali Que eu fiz Ficou até bonitinho Assim ó gente Eu gostei Ficou bem bonitinho Eu coloquei esse espelho Ali Mas foi só tipo por enquanto Depois quando eu arrumar Outro espelho Outro maior Alguma coisa assim Eu coloque ali Ou talvez eu nem compre pra aqui Pra aqui pro apartamento Talvez eu deixe pra comprar Todas essas coisas Quando for lá pra nossa casa na chácara Se Deus quiser Eu já compro com medida certinha De como vou colocar lá e tudo Aqui vai ficando só assim Improvisado É por enquanto A planta que tá lá embaixo Eu vou tirar ela É dali E vou trazer ela bem pra aquela parte ali De lá Foi que eu coloquei lá Esqueci de tirar E assim gente Aqui ó Tá o Coisinho Esqueci gente Que Maira recebeu Lá na dança Terceiro lugar Solo Júnior Aí eu coloquei aqui O quadrozinho dela Pra ela não esquecer Né gente Pra ficar aqui Guardar Tenho certeza que ela vai guardar Esse momento pra sempre Na cabeça dela Na memória dela É uma coisa que ela nunca vai esquecer Primeiro concurso Que ela participa Já ficou em terceiro lugar E assim eu coloquei ele aqui Do lado da placa do Youtube Mas depois eu quero colocar ele mais pra cima É que eu queria aproveitar O furinho que tava embaixo Pra colocar Mas eu vou colocar ele ali em cima E vocês tão vendo que a sala tá Com algumas coisinhas mudadinhas Que eu mudei Deixei algumas coisinhas assim Mais mudada Mas tá bom Também Também ó gente O espelho da A visão É de lado A sala toda Ficou bem bonitinho aqui É Ficou assim ó Aqui Ó Coloquei o puff ali Tá assim Isso Ó E hoje tá assim gente O tempo inteiro Esse ventinho ó Todas as janelas Estão assim Com esse ventinho Bom até lá nos quartos É todo lugar Tá assim Cozinha também É como vocês viram né A cozinha foi as meninas Que limparam Já tá tudo limpo também Amanhã eu quero dar uma caprichada Nos armários Porque ó Os armários não foi mexido Como eu falei pra vocês Hoje não ia mexer nos armários Mas amanhã gente Eu quero caprichar nos armários mesmo Quero deixar tudo arrumadinho Mas o fogão ó O fogão tá limpinho Eles arrumaram aqui também ó Deixaram tudo arrumadinho gente A área tá toda limpa O chão Elas limparam até a caixinha Do gato ó Dos gatos Deixaram ela limpinha ó Aí amanhã É vir pra aqui Pra essas roupas também ó Amanhã vir pra cá Que esse tanquinho tá lotado De roupa Gente Três e dezessete da tarde E tudo finalizado Graças a Deus Casa limpa Só roupa pra lavar amanhã Mas pelo menos a casa tá limpa E assim gente Eu acho que eu nem falei A data Hoje é quarta-feira Dia 20 de julho Aí eu vou fazer agora Uma pipoca De leite em pó Vocês viram Que eu até comprei Aquele leite Que é Aquele leite em pó Naquelas compras Que eu até mostrei pra vocês Comprei lá no preso Que esse tava barato Aí aquele leite É pra fazer receitas Mas Eu não tô fazendo pão Porque meu forno Ainda continua queimando Meu forno aí Tá Petecado Gente Aí Eu não tô fazendo não É Receitas Aí eu vou Fazer Aproveitar Que eu tenho milho de pipoca E vou fazer um pouco de pipoca É De leite em pó Só que o meu problema aqui Eu não gosto muito de fazer essa pipoca Porque eu acho que ela dá trabalho Ela queima Coloco aqui o açúcar Água Óleo E milho O milho de pipoca Eu até desliguei o fogo Gente Eu vou começar Eu faço assim Tipo no olho Não tenho a medida certa Não até porque vai depender também Do tamanho da panela Que a gente tiver Eu vou colocar Coloquei acho que mais ou menos assim De milho E o milho de pipoca A gente tem que sair fazendo manobra Apertando Ó Aí entra Pronto Vou colocar um pouco de água Água eu não coloco muito Eu já vi um vídeo de receita Mandando colocar muita água E eu não coloco Vou pegar uma colher Pra misturar Ó Olha gente Eu não sei Um dia eu fui fazer Coloquei muita água E assim A pipoca demorou Tanto a estourar E aí eu não coloco Muita água Mas não E tá certo Eu coloco Pouquíssima Mesmo Eu já mandava Colocar um monte Agora eu coloco Aqui Gabriel não gosta Muito dessa pipoca Né Gabriel Eu amo Eu amo Pronto Agora eu vou deixar ela começar a estourar Pra mim poder É Começar a arrumar Ó gente E até esqueci Que tava fazendo a mistura do leite em pó Na verdade a mistura não Só colocando leite em pó aqui ó Coloquei um pouco de leite em pó aqui Depois eu jogo a pipoca aqui ó É pouquinho leite em pó Será que precisa de mais Maria? Precisa Olha lá aqui Aí ó Ela tá arrumada Cabelinha Cabelinha Olha o cabelo dela Esse cabelo é o que Maria? Tava coladinho Ela tava bem grudadinho Até eu falei que era o cabelo cebolinha É do cheiro cabelo Tava todo grudadinho assim gente Mesmo assim parecendo É É É Boilambeu Maria Que falavam que esse cabelo também Ai gente Tá Maria Porque tem que vir olhar aqui Ó gente Como é que ela vai ficando ó Ó Maria Ela parece que tá queimando Toma aqui Maria Segura aqui pra gravar Ui Eu fui falar com Maria Mexi Isso Ó Fazer pipoca É Coisada É complicado Viu Fazer pipoca doce Parece que vai queimar tudo Deixa eu aumentar um pouquinho o fogo Mexer ó Ó o caramelo lá Fica bonita a pipoca Ó lá Não fica Maria? Fica É mó estranho seu celular sem capinha Não é Maria? É mais bonito Sem capinha né? Mas eu vou colocar daqui a pouco Eu baixei o fogo aí ó Dei uma parada de De estourar Agora eu aumentei de novo Ela fica a pipoca Cara Foi ó Porque eu desliguei Mas ó Ai que foda Ela se já é Pô Maria Tomou sujo da pipoca Aí Ó Pronto Ela voltou de novo A gente tem que prestar atenção Pra ela não queimar Por isso que eu fiz pouca E aí depois eu faço mais outro pouco Porque se fizer muita Aí é ruim Pra controlar ela O bom é que na tampa de vidro A gente consegue ver Ó lá Tá vendo Maria? Estou estourando muito Tá Ó Maria Eu quase caí Aí ficou Tô nem arrastou Terminar aqui Eu vou mostrar pra vocês O look de Maria Viu gente Que ela faz É Tô infantil Ué Mas você se veste assim mesmo Aí Depende do dia Terminar aqui Senão estoura E aí queima Quando terminar Eu vou mostrar pra vocês Ó É Entende? Agora não tá mais Tão canchinha Foi tua porta Né Naira? Tava com o Santale Fez isso? Naira não Não foi Olha Olha Mayra Aí daqui a pouco Eu vou com isso aqui Daqui a pouco Eu vou com Com essa colher Pra ver se eu consigo Estourar o máximo O bolsinho Primeira vez que a gente comeu Foi lá na Dona Maria Na roça Na fazenda Foi que ela levou pra mim Eu fui Agora não sei Vocês na escola Né Ó Tá queimando já Vou desligar Olha que ele estourou bem Ó Se assuste não Gente Isso aqui é fumaça Agora tem que misturar lá Antes Diz que o caramelo seque Que o caramelo seque Ó Estourou bem Não sobrou Não sobrou Não é Maria Eu ia colocar mais um pouco de leite em pó E esqueci Eu acho que precisa Será? Você acha, Mayra, que precisa de leite? Precisa mais? Não Precisa Olha o tanto que tem embaixo Se coloca leite em pó demais Aí ele não gruda não A torcida aqui, gente Tá forte pra colocar mais leite em pó É a gente precisa Ui Precisa, Mayra? Não Precisa não No fundo tem, tá vendo? Só formiga Se a gente coloca leite em pó demais Ele não gruda não Fica fora Ó Tá vendo aqui, ó Tanto Nem adianta colocar muito É um pouquinho mesmo Umas três colheres de leite em pó Já era o suficiente E ó Já secou Agora eu vou fazer mais um pouco Ou talvez eu faça a outra Só faça só quando os meninos chegarem a outra Derramando tudo, ó Ó Prontinho Eu vou fazer mais um pouco Mas Maria e Mayra estão mais apressadas Vão comer É dessa daí A briga delas ali, gente É pra achar a vasilha Pra colocar o Coisa Mayra tava falando que eu ia mostrar o look dela de Maria O look dela é o quê? Mayra infantil Que ela falou que era, ó Ela falou assim, ó, gente A roupa de Maria, ó É, deixa ela se arrumar, gente Não, me deu certo E aí É sua, Mayra É sua do Rayan Porque ela é a cara do Rayan Olha, gente Aí, ó Tá vendo? E tá calor, viu? Agora pra ela dar com essa blusa preta Não, não Tá calor Tá, não tá, Mayra? Calor? Tá muito calor Aí elas vão colocarem agora pra elas E eu vou, gente Fazer mais Podem colocar Que eu vou só passar um pouquinho de água aqui, ó Porque senão vai queimar A pipoca mais A pipoca mais E aí eu lavo aqui E coloco outra pra fazer Aí essa daqui foi a primeira que eu fiz, ó Sobrou essa daqui Esse tanto ainda E essa aqui, ó Foi a outra Que eu fiz Essa parte aqui, ó Gente, não é queimado, não Ela parece ser queimada, ó Mas ela não é Ela é só É caramelizado O caramelo que ficou aqui Mas ela não tá queimada, não Mas a gente tem que ter muito cuidado Quando vai fazer essa pipoca Porque se ela queimar, gente Ela amarga Fica amarguenta aí Pra vocês verem como que ela fica, ó Fica tão boa, gente Essa pipoca Mas tão boa, ó Tá vendo que não é queimada Parece ser queimada, né Mas não é não É o ponto do caramelo Mesmo, ó É a mesma coisa dessa outra aqui Que foi feita Daqui tá quentinha A outra já esfriou Mas essa pipoca Quanto mais ela fica fria Mais ela fica boa Ela fica crocante também E já vou colocar pra lavar Mas primeiro, antes de eu lavar Essa panela aqui Eu vou logo comer Vou chamar Andrezinho e Gabriel também Porque eles não Pegaram ainda Só as meninas E foi bom Que não foi muita bagunça Pra fazer a pipoca não, né Só alguma Baguncinha aqui Outra ali Mas pouca coisa E eu, gente Vou finalizar com vocês Por aqui É uma pena Não poder dar essa pipoca Pra vocês provarem Porque fica muito boa, gente Mas eu sei que a maioria de vocês Com certeza Já deve ter comido Essa pipoca de leite em pó Mas assim, gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Que Jesus Cristo Abençoe grandemente A vida e a família De cada um de vocês E os protejam De todo o mal E eu queria deixar aqui Meu, muito obrigada Também, gente Pelas mensagens Que vocês deixaram No último vídeo Que foi postado Que foi da planta da casa Assim, fiquei muito surpresa Com o tanto de comentário Bom, pôs e feliz Muito contente Porque deu um trabalhão Pra poder encaixar os cômodos Tudo certinho ali Dar o meu obrigado aqui também Em nome de Gabriel Porque vocês falaram Que ele caprichou E ele caprichou mesmo, gente Gabriel, eu fiquei surpresa Quando eu vi As coisas tudo combinando ali Tudo certinho no lugar E eu até falei pra ele Acho que vem aí, gente Um arquiteto, engenheiro Ou alguma coisa E sobre o quarto, gente Eu até respondi Um monte de comentário Também deve ter tido Outros montos Que eu não respondi Mas assim, sobre o quarto O quarto que tem lá, gente Que é encostado No de Gabriel É das meninas Porque Gabrielzinho Vai ficar no outro quarto Se Andrezinho for também Ele fica no outro quarto Junto com Gabriel E o outro é das meninas Os meninos Por enquanto Estão falando Que não vão de jeito nenhum Vão só passar final de semana E quando forem pra lá Final de semana Vão dormirem na sala Que eles mesmo já falaram, né Vão dormirem na sala Vão dormirem na área Lá na rede É assim Ele falou Uma coisa que a gente Não vai querer Ficar dentro de casa Já basta aqui na cidade E assim, gente Por enquanto Cabe só aquela planta Daquele jeito Mas pra frente Talvez a gente construiu Mais um quarto Fora de casa Arrumadinho Assim lá do lado E tudo, né Enfim Dando pra construir Aquela ali, gente Já estamos Por mais que satisfeita Tchau Fiquem com eles Fiquem com eles